E depois que a gente mostrou aqui no Jornal da Tarte que trabalhadores do lixão não estavam conseguindo ter acesso ao auxílio emergencial de R$ 500 da Prefeitura de Cuiabá, lembra? Por uma questão de burocracia, eles não conseguiam comprovar o endereço, a residência? Pois é, o projeto agora sofreu uma mudança para incluir os catadores de recicláveis no Renda Solidária. O Nildo é catador de lixo há 22 anos. Assim como muitos colegas, ele não consegue comprovação de endereço para receber o dinheiro do auxílio criado pela Prefeitura de Cuiabá a trabalhadores informais. Eu tenho minha moradia, onde eu moro, na minha chacrinha, né? Se eles, alguma equipe do prefeito que quiser me acompanhar até a minha residência, eu estou hábito a levar qualquer um lá para tirar a dúvida deles, porque o pobre, quando ele olha o pobre, é tudo cheio de dúvida, né? A burocracia imposta pela Prefeitura para receber o auxílio de R$ 500 exige que os trabalhadores comprovem que residem na capital há três anos, mas muitos não conseguiram fazer essa comprovação. Muitos que trabalham aqui moram em grilo, ou moram em casa cedida, ou moram em casa alugada, ou moram em chacra, como teve um outro que falou que mora em chacra. Então fica complicado do catador estar recebendo. Se existe um comitê gestor que toma conta, que fiscaliza, vê toda a documentação, eu acho que o comitê deveria estar fazendo, estar indo na casa de um por um e comprovando se a pessoa realmente mora ali. 50 pessoas operam a coleta seletiva de forma regular. Os demais atuam sem qualquer registro, como é o caso do William. Não estou conseguindo ser incluído no cadastro da Prefeitura para poder estar recebendo o auxílio. Tem mais de 80 catadores aqui, estão com dificuldades para entrar nesse benefício do prefeito. O vereador Vinícius Uguinei apresentou um projeto na Câmara Municipal para a exclusão da comprovação de moradia. Isso vai facilitar muito eles a receberem esse recurso, haja vista que todos os contemplados já têm o cadastro lá na Prefeitura. E a gente apresentou e está encaminhado à Prefeitura Municipal de Cuiabá. Estamos aguardando agora a sanção do prefeito Emanuel Pinheiro para que eles possam ser contemplados e garantir esse recebimento no valor de 500 reais. A Prefeitura de Cuiabá informou que vai incluir os trabalhadores do lixão na lista de quem está apto para receber o auxílio financeiro. A expectativa é que cerca de 80 pessoas que não conseguiram regularizar a situação recebam o pagamento. E a gente está aqui acompanhando bem de perto essa situação que foi mostrada inclusive diante de uma doação do Lei Agora e Play Agora que a gente foi fazer de álcool em gel, de máscara de proteção inclusive para esses trabalhadores e viu que o auxílio não estava chegando justamente por uma questão de burocracia. Agora a Prefeitura inclusive anunciou até uma força tarefa para resolver essa situação. Ou seja, para que esses catadores recebam até o fim dessa semana esses 500 reais. A gente vai acompanhar.